E olha gente, quero falar agora sobre um grupo de mergulhadores e voluntários que fizeram aí nesse domingo uma ação que retirou de dentro do rio Tietê toneladas de lixo. A gente acompanhou tudo, vamos ver. Estes são os instrumentos utilizados pelo Roberto durante a pescaria subaquática. Mas como estamos no período da Piracema, estes materiais tiveram uma outra função neste domingo. Tudo que nós utilizamos na pesca, hoje nós estamos utilizando para a natureza, que é para retirar o lixo que está no fundo do rio, no fundo e nas margens também. Ele e mais 30 pessoas, entre mergulhadores e voluntários, fazem parte do projeto Rio Limpo, uma iniciativa que tem como objetivo minimizar a poluição dos rios da região. Cinco embarcações como esta levam os mergulhadores em vários pontos. Eles utilizam o método da apneia para recolher o lixo que está no fundo do rio. E olha só o que eles encontraram. Este barco aqui, repleto de lixo. Diferente de uma estrada, de uma rodovia onde o pessoal joga o lixo, a gente está visualizando. Dentro do rio ninguém vê. Então nós mergulhadores visualizamos. Então a gente faz o papel da sociedade retirando esse lixo que não era para estar no rio. Eles ainda encontraram um banco de madeira, colchão, tonel, rede e vários materiais plásticos. A quantidade de lixo encontrada impressiona. O Fabrício foi quem encontrou o barco no fundo do rio. E na descida, a hora que passou dos 4 metros, eu esbarrei em alguma coisa. E aí comecei a passar a mão e vi que era algo grande. Subi, chamei os rapazes, aí amarramos a corda no barco e começamos a puxar ele para fora. A limpeza também foi feita na praia. A Daniele é uma das mulheres do grupo e conseguiu mesmo próximo à margem encontrar garrafas abandonadas. É o que mais a gente encontra, é garrafas de plástico, de vidro. É importante o pessoal se conscientizar. Sim, tem que ter interesse, entender que o mundo não é só para a gente. Materiais que podem levar dezenas e até centenas de anos para se decompor e que vão aos poucos acabando com os rios. Iniciativas como essa permitem que as próximas gerações também possam desfrutar da natureza. Ainda mais a gente que sempre frequenta, traz as crianças para brincar. É muito interessante mesmo, porque assim eles brincam num lugar limpo. E já vai dando um exemplo para a criança desde pequena. É um exemplo de consciência ambiental que a gente tem que realmente colocar na criançada e ensinar para a criançada desde o comecinho. Esse grupo de mergulhadores e voluntários informou que foram retiradas do Rio Tietê duas toneladas de lixo. Dá para imaginar e o detalhe é a lista de itens. Olha, por incrível que pareça, latas, colchões, barco de fibra de vidro, barco de madeira, secadora de roupas, meu amigo. Isopor e materiais de pesca, entre outros. Realmente chamando muita atenção, mas é um trabalho muito bonito que eles fizeram. É um trabalho muito bonito que eles fizeram, mas é um trabalho muito bonito que eles fizeram.